O livro Arte da Guerra de Sun Tzu é considerado um dos maiores clássicos de todos os tempos. Foi um tratado militar revolucionário para a época e explica como exércitos pequenos podem derrotar outros aparentemente mais fortes e numerosos, usando a inteligência. Como o empreendedorismo é comparado diversas vezes a uma batalha, foi adotado como um manual de estratégia por executivos e empresários do mundo todo. Vamos estudar os principais conceitos que podem ser aplicados diretamente ao mundo dos negócios. Primeiramente, entrar numa guerra exige diversas avaliações. Existem alguns fatores que precisam ser avaliados para se prever o desfecho de uma batalha. O primeiro deles é o caminho. Um exército que cria um método claro conquista soldados fiéis, que seguem o líder até a morte. A mesma lógica se aplica ao mundo empresarial. Quando um líder deixa claro os métodos, consegue adeptos mais facilmente, pois ninguém gosta de agir às escuras. Mas existem outros itens que devem ser conhecidos por todos. Qual o terreno, ou melhor, qual o mercado? Como será a guerra? Quanto tempo vai durar? Quem será nosso líder? O livro também trata das características do combate. Raramente uma guerra longa é inteligente, mesmo que se esteja ganhando, pois desgasta ambos os lados. Muitos empreendedores se perdem na obsessão e rivalidades com os concorrentes, tomando decisões caras e irracionais, por pura vaidade. O líder sábio não age por ódio ou impulso, mas de forma estratégica. Algumas brigas entre empreendedores se tornaram famosas, como a dos fundadores do Facebook, que trocaram processos e acusações, deixando o orgulho falar mais alto que a racionalidade. Geralmente, ninguém sai ileso de uma luta dessas. É preciso saber a hora de parar. Apesar das guerras irracionais, existem aquelas que valem a pena. Para isso, é fundamental conhecer a si mesmo e ao inimigo antes de qualquer movimento, como diz a lei da estratégia de ataque. Quanto maior for sua força em relação a dele, mais se pode arriscar. Quando a Pepsi começou a aumentar as vendas, ganhou mais ousadia para atacar a Coca-Cola, inclusive com campanhas provocativas, com grandes chances de processo. Mas só fez isso quando podia brigar de igual para igual. Outra estratégia muito usada é comprar o concorrente. Isso torna possível vencer o inimigo sem combater, como instrui o livro. Uma aquisição traz no pacote planos, alianças e equipe do adversário, sem a destruição de uma disputa. A Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix por uma pechincha antes dela se tornar uma ameaça. Perdeu a chance e foi engolida. Para Sun Tzu, a guerra começa bem antes do combate propriamente dito. Como a batalha é formada sempre por dois lados, se tornar invencível antes de atacar o inimigo é considerada a melhor estratégia, pois a força própria é a única variável que está sob nosso controle. Diversas empresas só começam a brigar por preço e adquirir concorrentes quando estão próximas de se tornarem monopólios, pois aí a vitória é praticamente certa. Essa invencibilidade é garantida no momento em que a companhia está quieta, se defendendo e preparando o ataque. Quem luta primeiro, na esperança de obter a vitória, acaba sendo derrotado. O certo é derrotar o inimigo na preparação, para só então se confirmar através da luta. Liderar tropas grandes pode representar um grande desafio para o comandante. Mas o livro diz que governar sobre muitos é a mesma coisa que governar sobre poucos. É tudo uma questão de organização e método. Trazendo para nossos dias, é possível encontrar empresas enormes que conseguiram criar métodos eficientes de gestão para aumentar a escala, tornando fácil a gestão de grandes equipes. Isso se torna possível quando as tarefas são eliminadas, automatizadas e delegadas. A partir desse momento, todos passam a seguir um fluxo de trabalho e a pensarem por si próprias, sem necessitarem de microgerenciamento. Algumas manobras de guerra podem nos ensinar muito sobre estratégias de negócio. Uma tropa que chega primeiro e fica esperando o inimigo está em clara vantagem. Da mesma forma, uma empresa com mais tempo de mercado tem mais chances de sucesso, se souber aproveitar esse fator. Também é importante que a tropa tenha especialistas em defesa e ataque, assim como empresas precisam de pessoas especializadas na linha de frente e nos bastidores, pois problemas internos podem levar negócios promissores para o buraco. Apesar dessa divisão de funções, a companhia deve ter um foco muito bem definido, pois tropas dispersas podem ser facilmente atacadas por não serem boas em nada. O autor diz que tambores, bandeiras e estandartes ajudam a manter a tropa concentrada, evitando que os corajosos ataquem sozinhos e que os fracos fujam. E hoje não é diferente, um time precisa ser coeso, estando embaixo de uma marca e uma missão fortes, para nunca se esquecer de agir coletivamente. Ao entrar numa batalha, um exército já deve pensar em como sair a dela, caso necessário. Hoje em dia, diversas empresas perecem por não terem uma estratégia de saída, caso os planos não se concretizem. Quando desistir? O que deve ser feito? Não podemos esquecer que fechar uma empresa é bem diferente de quebrar. O primeiro exemplo não deu certo, e o segundo deu muito errado. A gestão dos soldados também é um item crucial para o sucesso numa batalha. Antes de castigá-los, é preciso ganhar a lealdade deles, só assim obedecerão. Hoje em dia, encontramos empreendedores mais preocupados em serem chefes do que líderes. Gritam, castigam e impõem regras, mas não conquistam antes. O verdadeiro líder também serve, e dá ordens claras, confiáveis e justas, fazendo seus liderados obedecerem porque acreditam na ideia e amam seu comandante, e não por medo. Sun Tzu condena fortemente a presença de oráculos numa batalha, pois uma previsão de futuro ruim pode desanimar a tropa. Da mesma forma, uma ideia de negócio não pode se basear apenas em notícias, projeções e perspectivas, pois existem profecias autorrealizáveis. O certo é se planejar e ir à luta, sem deixar que o pessimismo altere o curso das coisas. As projeções vão se ajustando à medida em que as coisas forem acontecendo. A missão do general é defender o soberano, por isso, às vezes, ele precisará desobedecê-lo quando julgar que a ordem o colocará em perigo. É preciso saber a hora de agir do seu jeito. Fazer a coisa certa é mais importante que cumprir ordens do jeito certo. Quando Paul Polman parou de emitir balanços trimestrais na Unilever, contrariou diversos acionistas da empresa, mas fez isso para poder fazer mudanças radicais e de longo prazo, o que trouxe grandes retornos aos investidores. Para proteger o soberano, precisou contrariá-lo e fazer as coisas de outra maneira. O último capítulo do livro se dedica a explicar o uso de espiões. O conhecimento mais precioso não vem de videntes, analogia com o passado e nem mesmo cálculo, mas sim de espiões que conhecem o inimigo melhor do que nós. É preciso saber explorar bem o conhecimento dos clientes e até funcionários da concorrência, pois eles possuem uma visão totalmente nova sobre como ela trabalha, suas forças e fraquezas, nos ajudando a planejar como superá-lo. E você, está pronto para a batalha? Prepare suas armas, convoque as tropas, tenha uma boa estratégia de ataque e defesa, e conheça muito bem o terreno. Assim, suas chances de vitória serão muito maiores. Um abraço e sucesso! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!